Música 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 Nós estamos agora broadcasting do estúdio do Rádio em Stares Agora, Búlgaria. Um programa de Rádio é produzido pelo Centro de Iniciativas de Europa e é apoiado pelo Erasmus+, um programa da Comissão Europeia. Os shows de Rádio são desenvolvidos e feitos por voluntários que são hostas na Búlgaria, graças ao Serviço Europeu e ao Solidário Europeu. Música Música O remédio pra dor na cabeça bate Por essas e outras não jogo mais Eu materializo a fé que vale Paz me deixa que assina esse cheque mate Ilusões que paguei nesse pés que paro Disse que choveu mas foi canivete Manchete é só sangue por acidente Mas pro seu presidente é só mexandagem Nunca usei só pra contar vantagem Você sabe disso, você sabe do sacrifício A vida me fez vigiar o que piso Eu só posso dizer o que vivo É meio difícil viver com um arquivo morto invadindo o parquim dos outros Patriotas Alguns trocam vidas por patrimônio Mas quem dera fosse em que outro Tamo no brasa pisando em outro No meio do ringue que nem li outro Ignoro o tempo porque to em outro Toda semana é meu ano novo Mano representando a minha pessoa Podia fingir que era gente boa Se eu fosse Wagner Moura Mas eu sou um bruxo e essa vassoura vou Fazendo mágica boa Não sei porque mas isso alivia a dor E a dor é minha assinatura Meu médico que falou Meu médico que infartou Posso pisar na lua Só que eu vim da rua Se cê fala o que quiser meu mano Isso não muda porra nenhuma Agora é oficial Que eu sempre falei do policial Quem curte lavagem é porque a sua foi cerebral O lance de diz ficou pessoal Eu faço outro disco pro pessoal Até você ver que inimigos são todos os caras De terno e gravata no tribunal Você é ladrão de varão Arma meu pai tinha um arsenal Com oito anos pros munição Um anjo salvou minha vida premonição Então negão Armas são armação Atenção aos agitadores As almas precisam de salvação Isso é tão lírico que eu nem preciso mais por refrão Malcom X pelo Texas Malcom X pelos niggas Pelos livros que eu tive acesso Minha obrigação é espalhar pro resto Mal conhecem minha magia Choque elétrico, água viva Tô no inferno comandante Como Dante, como Bia Minha caneta, minha grafia Dente e range enquanto a fia Caderneta de porrima Português lá de Coimbra Tudo pela rebeldia Tão descendo das colinas Se prepara é farroupilha Imagina na Inglaterra A ilha afunda com a rainha Mas se fala só em guerra Eu espero que isso mude Eu espero que se unam E que saiam da caverna Tchau guys Tchau Nós estamos agora Houve Eu me desculpe que estamos Temos muito late Mas hoje Eu tenho um Wrong especial guest, e eu espero que vocês não se importem. Estou lento, mas você será pior, totalmente pior, eu prometo. Então, hoje temos Tiago Oliveira do Brasil conosco. Obrigado, Tiago, por estar aqui. Eu realmente aprecio o seu stay, e é muito importante para mim, neste momento da minha vida, você está fazendo algo assim, porque você tem uma vida interessante para mim agora. Olá, Tiago, como você está? Oi, Carine, obrigado pela invitação, eu realmente aprecio que você me recebe aqui, e eu espero que vocês tenham uma boa conversa. Sim, tem um tempo que não falamos realmente, certo? Sim, sim, alguns anos, pessoalmente, sim, alguns anos. Alguns anos, é isso. Sim, cinco anos, não, não, três anos. Nós perdemos muitas coisas da nossa vida, então, eu gostaria de ter mais horas com você agora, mas eu vou focar, eu prometo, e a parte importante é a sua graduação agora. Na verdade, eu estou muito orgulhosa de você, porque você está fazendo um bom trabalho, não estou capaz de seguir todos os passos, mas o que eu vejo, me torna muito orgulhosa. Obrigado, 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 eu realmente aprecio isso. Eu realmente focusei na minha graduação, mas, sim, desculpe, meu inglês é um pouco praticado. Sim, eu lembro, você era o cara que praticou com mim no hotel há muito tempo. Não, 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 só o colégio me faz me louco. Mas sim, sim, eu comecei a psicologia há quase quatro anos atrás, eu estava na 8ª, para o 1º até o 10º. É um longo tempo. Sim, sim, foi uma jornada, então... Então, parece que você está gostando do seu curso, certo? O que? Desculpe. Parece que você está realmente gostando da psicologia, certo? Sim, sim, é algo que é muito importante para mim, porque quando eu estava em meus anos de adolescência, em aproximadamente 16 anos, eu realmente queria fazer psicologia, então, essa foi a minha primeira opção. Mas, porque de tudo isso e como a vida estava indo, isso não funcionou. Então, eu terminou fazendo outro curso de colégio. Então, eu fiz uma human resource, e fiz um curso de colégio. e fiz um curso de colégio. Mas, isso não me sentiu como eu, ou algo que eu queria fazer para minha vida. Então, eu comecei outra jornada, tentando encontrar myself. Então, muitas mudanças, muitas mudanças, e, finalmente, eu fui para a psicologia. Uau, isso é muito bom, porque eu tive um show, eu acho que foi na última semana, não me lembro agora, mas eu estava falando sobre Ikigai. Você sabe o que é? Não, não, o que é? É uma filosofia japonesa. Na verdade, eles acreditam que Ikigai é encontrar seu propósito na vida. Então, você precisa encontrar seu Ikigai durante sua vida. Então, é algo que você gosta, algo que você ama, na verdade. Algo que você pode fazer para ajudar o mundo. Algo que você pode ganhar dinheiro por isso. E algo que você pode gostar de fazer para toda a vida. Então, para mim, eu ainda não encontrei com o meu Ikigai, mas eu ainda acredito que o meu Ikigai é com a cena legal, porque eu realmente adoro comer. e eu nunca tive a chance de melhorar isso na minha antiga vida, no Brasil, na verdade, porque eu estava sempre trabalhando em algo que eu realmente não aprecio. Só para o dinheiro. Então, é muito bom saber que você realmente encontrou seu Ikigai. Você realmente encontrou. isso é algo que você ama. E eu estou muito feliz de saber que você tem esse interesse em comer e é algo que você ama. Então, você deveria realmente entrar em isso. E sim, eu acho que psicologia é meu Ikigai. Eu não sei como pronunciar, certo? Mas, sim. Você está pronunciando totalmente bem. É perfeito. Sim, obrigado. Então, sim. Eu realmente sinto que psicologia é algo que eu não estou apenas aprendendo para mim, eu estou aprendendo para todos que estão ao redor de mim. Então, tudo que eu aprendo é um ponto de vista. A maneira de ver o mundo é algo que realmente mudou todos esses anos. Então, o que eu estou tentando dizer e refletindo o que eu estou tentando fazer é fazer algo diferente. Então, olha, eu tive um longo ano em meus escolares. Eu nunca gostei da escola. O que? Não, eu nunca gostei da escola. Me, também. Nós, também. Não, 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 não. Minha coisa era outra coisa. Eu gostei com meus amigos. Eu gostei de bateria. Eu gostei de jogar música. Outra coisa. Não a escola. É difícil encontrar uma criança que gosta da escola, certo? Sim. Eu acho que é uma obrigação. Você precisa ir à escola e aprender sobre coisas. E você não vê um ponto nisso. Como um propósito. Por que eu preciso ir à escola? Porque eu só quero ir à casa e dormir. Na verdade, no meu caso. Mas você estava ficando com amigos e a escola não foi divertida. e é por isso que eu acho que a escola é errada. Sim, sim. Mas, olha, agora que eu estou na escola, eu considero que agora eu tenho uma visão mais amplificada sobre como as coisas funcionavam daquela época. Você sabe? É parte do processo da minha graduação e do processo com mim. O processo com mim. O processo com mim. essencial. É um lugar em que... Por que nós odiamos a escola? Por que nós temos esse... Oh, eu gostaria de fazer qualquer coisa do que isso. Você sabe? Eu sei o porquê. Eu era aquele filho. Eu era aquele filho. Eu era aquele filho. Você sabe? E agora que eu posso olhar para isso de outra maneira, eu vejo que há um lugar em que podemos fazer uma diferença. No meu caso, com a psicologia e a psicologia é algo que eu realmente me encontro. Você sabe? Eu acho que meu objetivo é mudar o lugar que me ameaça. Então, eu me encontro um pouco mais mas é o jeito que eu vejo essas coisas. eu acho que eu acho que seria um fato para o mundo, para as pessoas que eu me importo se com as coisas que eu aprendi eu não fiz algo de isso. Não só para eles mas para mim também. É para mim e para todos. Eu sei que a diferença que isso pode fazer é incrível. sim, eu totalmente entendo o que você está dizendo. Na verdade, eu acho que o mesmo que eu estava brincando sobre a escola seria errada, obviamente, mas eu acho que quando você está na escola você meio que faz sua base e então você está melhorando suas habilidades durante sua vida. baseado sobre o que você ama na sua vida. Na verdade, os seres humanos têm esse tipo de instinto de procurar algo que eles gostam de fazer. e quando você encontra algo quando você está jovem isso é perfeito. Na verdade, você está ainda jovem mas você está realmente jovem quando você começa a graduação e eu acho que é muito bom que você está fazendo esse tipo de coisa. de alguma bonita ciência como psicologia eu realmente aprecio e eu acho que você está ajudando muitas pessoas com isso. Na verdade, eu vou fazer uma terapia com você às vezes. Você é realmente muito bom com isso, na verdade. Você sempre estava. Bem, então não temos muito tempo infelizmente, mas eu realmente gostaria de saber o que você acha sobre a interpretação dos sonhos porque é um muito bom para nós ter uma conversa agora. O que a psicologia diz sobre isso? Sim, sobre a interpretação dos sonhos dos sonhos há um pequeno controvérsia e há muitos pontos de vista. Há uma maneira de ver interpretação dos sonhos que são relacionados à sua inconsciência e muita coisa repressiva e muita coisa que você pode lidar com sua consciência. interpretação sabe? Mas há uma coisa sobre interpretação dos sonhos que tem outra abordagem. É chamada Gestalt. é uma psicologia psicologia que é uma psicologia estudar. Ela está um ano antes de mim então ela está agora e ela está agora sua abordagem é humanista não sei, humanista você diz isso pela primeira vez mas você pode dizer em português também eu sou brasileiro sim e com essa abordagem sonhos são um pouco diferentes de ser interpretado então se você está sonhando você e seu pai e sua mãe e seu cachorro essa abordagem vê que você então você está todo você é você é seu pai é sua mãe é sua sua mãe então toda maneira que as 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 você se desperta, sabe? Então, você está angry com alguém, e você está angry com você se sentir assim, porque não é a forma que você quer se sentir com alguém, e então em seu sonho, você é a pessoa que se sente para você, sabe? Então, é a forma que o inconsciente pode lidar com isso, para que você possa processar essas coisas, sabe? É louco, eu amo isso, eu prefiro isso muito melhor do que o freudio, para ver os sonhos, sabe? Porque se você é tudo, então, faz muito sentido que as coisas você está lidando, ou a forma que você está criando a imagem das coisas para lidar com isso, eu achei incrível. Sim, eu achei incrível também, mas basicamente, se eu entendi bem, se eu estou triste com algum, eu não sei, algum amigo morreu, eu vou só projetar na frente do meu amigo, no meu sonho, mas ele é triste, não é eu, certo? Ele vai ser triste com mim. Sim, sim, então, você sabe, você tem esse amigo, então você acha que ele é triste com você, então, em seu sonho, que você é triste, você projeta na sua imagem, a tristeza. Então, você olha e você pensa, oh, ele parece tão triste com mim, ou tão triste com algo, mas você sabe, você é triste com essa coisa, e a forma que você vai processar em seu sonho vai ser assim, você vai ver ele, e você vai projetar na ele a outra coisa que você não pode lidar com você, você sabe? Claro que isso é apenas uma... como posso dizer... uma uma desexplicação, nada mais específica. E, claro que eu não posso ter específico na questão, porque eu já aprendi isso é apenas o que eu estava falando com você, porque... Mind-blowing, você sabe? Eu estava tipo, o que? Realmente? Eu estava gritando com a minha própria vida? O que? Isso faz total sentido, porque às vezes, vamos dizer um exemplo, quando minha mãe tinha um amigo e esse amigo morreu, minha mãe só soou um dia depois da morte, esse amigo, em seu sonho, estava muito triste e dizendo que tudo está bem, vai ser bem. Então, eu acho que isso faz sentido, porque foi minha mãe dizendo para ela, tudo vai ser bem, e ele está bem, eu não sei, eu acho que é uma verdade boa teoria sobre isso. É exatamente isso, porque é um processo de desespero, você sabe? A experiência de desespero é... Eu amo estudos sobre a morte e coisas assim, porque é algo como um encontro com a realidade, você sabe? A morte é um encontro com a realidade. Então, a forma como nós processamos essa experiência, é incrível, você sabe? Não é incrível o perdão, mas é incrível como a sua mente passou por esse processo, você sabe? A sobre a healing, não a sofrimento. A sobre o potencial de desespero. Sim, 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 você sabe? A sua mãe, depois desse sonho, talvez ela poderia sentir melhor. melhor, você sabe? Porque, sim, 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 aquela conforto, você sabe? A coisa que isso traz com o amor, você sabe? A affection, e tudo foi ela, você sabe? Isso é incrível, isso é incrível. Eu acho que é incrível porque a mente é tão incrível, é uma máquina louca. Eu não sei se eu posso dizer que a mente é uma máquina, mas você sabe as palavras. Mas eu acho que é a parte mais difícil da psicologia, o processo terrível. Então, você está estudando pela parte difícil. Sim, sim, sim. Eu não sei se eu posso lidar com essa responsabilidade. Sim, sim, estudar sobre isso é algo. E trabalhar com isso é muito diferente, sabe? mesmo mesmo, eu não pensei que eu poderia trabalhar com o processo de desespero. E, claro, se isso vem para mim, eu vou me cuidar. Sim, sim, eu vou lidar, eu vou acolher, eu vou confortar as pessoas e tudo isso. Mas isso não é algo que eu perguntei muito sobre isso. Eu gosto de estudar sobre isso. Mas eu sei que quando isso vem para mim, tem algumas partes de mim que ainda me sentem muito perto disso, sabe? E isso é sempre algo que nós mantemos, sabe? E eu acho que quando eu posso trazer isso em minhas sessões terapia, eu acho que eu poderia ser melhor. E essa é a beleza de estudar psicologia, é que eu sei que cada bloco que eu tenho, eu posso resolver. Eu posso resolver isso, mas eu posso me fazer isso. É uma constante aprendizagem, não é? Você está sempre aprendendo. Sim, sempre, sempre, sempre. Você sabe que tudo o que você está trazendo é algo que a sua mente está tentando te ensinar, sabe? Mas não sempre nós temos as maneiras ou as maneiras de fazer isso. Então, nós precisamos procurar por pessoas, por psicólogos, por psiquiatras... Você precisa encontrar uma boa psicologia. Sim, sim, e isso é algo que as pessoas devem estar tão preocupados com, porque é algo realmente necessário, sabe? É como um bom cardiologista, sabe? Neurologista, ou algo assim. Sim, sim, você precisa de alguém para confiar, para confiar completamente, porque é um processo interno. E você está confiando em alguém fora de você para ajudar você, para guiar você, para conducer você através desse processo. Então, um bom psiquiatra é extremamente necessário. Um bom psiquiatra é uma coisa mais importante, sabe? Sim, eu totalmente entendo. Na verdade, o meu pensamento sobre isso é... Porque você está lidando com a parte mais sensível e abstrata do seu corpo. Então, eu acho que você vai ser um bom psiquiatra, porque você tem o sensível para isso. Na verdade, não todos têm as habilidades para lidar com problemas de outras pessoas. Na verdade, algumas pessoas são tão inteligentes, elas realmente não importam. E você não está nem cogitando a possibilidade de fazer algo mais. Então, é só como... Eu estava a perguntar para você qual é a sua coisa favorita sobre a psicologia, mas eu acho que eu já sei, porque você me disse. É só como... É só como... O processo de desespero é mais como um hobby para você, certo? Sim, sim, porque... Porque... Em primeiros anos... Eu precisava escrever... Eu me pedi a escrever um papel sobre algo. E então, naquela época eu pensei... Oh, eu quero falar sobre o perdão. E então eu tive uma disciplina sobre a psicologia e a morte. E então, estudamos algo e eu pensei que isso foi incrível estudar, sabe? Sim, eu acho que é incrível estudar assim. Eu gostaria de estudar um pouco sobre a psicologia, mas eu não tenho esse tempo que eu gostaria de ter. Porque eu tenho tantas coisas para estudar, como a comida, porque eu gosto de comer, então eu preciso estudar para ela. E eu realmente gosto de estudar sobre os crimes verdadeiros. Mas isso não significa que eu quero ser um detetive. É só... É só meu hobby, também. Mas... Eu sei, eu sei. E eu amo isso. Eu, na verdade, estou quase 24 horas por dia, ler sobre os crimes verdadeiros. E é útil para mim. Na verdade, eu não posso usar isso para nada. Eu não posso trabalhar com isso. Eu não posso ganhar dinheiro com isso. Então, eu acho que é só um escape para algo assim. Meu tempo de escape. Sim, sim, sim. E é bom ter esse tempo de escape, sabe? Então, algo que você sabe, claro, sobre isso, mas... Na verdade, se nós falamos sobre a morte e a morte. E... Tem uma pessoa que eu... Eu tive um pouco de influência com esses estudos sobre a morte, sabe? E essa pessoa era sua mãe. Você sabe? Sua mãe é uma psicanalista agora. Sim. E ela é uma psicanalista. Sim. E ela é uma psicanalista. Ela meio que me ajuda muitas vezes. Às vezes eu tenho um sonho. E eu só chamo minha mãe para perguntar minha mãe o que isso significa. É muito bom também. E sua mãe é uma pessoa tão ótima, sabe? E eu estou muito feliz com a sua jornada, sabe? Com a sua caminhada e fazendo o que ela quer fazer. E, sabe? Isso foi incrível. Sua mãe é incrível. Eu amo ela. Eu, certamente, vou mostrar a minha mãe esse programa hoje. Ela vai ser muito feliz. Na verdade, para quem não conhece, minha mãe também ama Tiago. Ah! Ok, pessoal. Então, vamos focar em mim agora, certo? Não me engano. Não me engano. Você é o convite hoje. Então, Tiago, basicamente, eu acho que não temos tempo para falar sobre isso. Mas eu gostaria de dizer que eu realmente gostei do que você está fazendo. E eu acho que a psicologia é uma excelente ciência. que você está ajudando as pessoas. E para ser esse tipo de pessoa, você precisa ser uma pessoa bonita também. Porque você precisa ter algo bonita dentro de você para projetar isso em outra pessoa. Obrigado. Obrigado. Eu estou meio que chorando agora. Porque eu tenho um lugar forte para amigos de Michael. Oh, não se chorar, por favor. O show está se tornando muito morbido. Oh, não! Não tem coisas morbidas. Só coisas felizes. Eu estou muito feliz de poder falar com você. Realmente, você sabe, sob as circunstâncias. Você está em outro país. Eu estou com minha cabeça full de minhas próprias coisas aqui. E nós não tivemos tempo, sabe? E agora é bom ouvir de você. É bom ser parte do que você está fazendo. Porque eu sempre penso sobre as contribuições dos meus parceiros, dos meus amigos, dos meus amigos. Para a pessoa que eu sou hoje. E eu sei que você é algo muito especial para mim. Você marcou minha vida. Você é um dos meus maiores amigos. Então, obrigado. Ok, agora eu estou chorando, mas ok. É bom estar em contato de novo. Ok, Thiago. Vamos só... Eu vou mostrar a última música que foi escolhida por você. Então, você quer dizer algo sobre essa música? Eu realmente não gosto dessa música, na verdade. Sim, sim, sim. Black Puma é uma das minhas músicas favoritas agora. Eu realmente não conheço um novo dia, sabe? Eu estou muito novo para ouvir também. Então, eu realmente quero compartilhar a mensagem, sabe? A voz, o poder em sua voz. Então, é uma música muito ótima e uma música muito especial para mim agora. E eu realmente quero compartilhar com vocês, com os carinhos. E eu realmente aprecio você por estar aqui. Eu gostaria, com certeza. Obrigado, Thiago, por estar aqui. Foi muito importante para mim. Então, tchau! 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 Tchau!